Música O vereador Marcos de Souza falou sobre um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Clodoaldo Gazeta que vai tramitar na Câmara Municipal de Bauru, que pretende garantir aos usuários do sistema público de saúde na rede própria municipal, a relação dos médicos plantonistas, os horários de entrada e saída e também o telefone da ouvidoria caso os usuários queiram realizar a reclamação em loco. Exatamente, nós estamos falando aí dos atendimentos nas UPAs, Unidade de Pronto Atendimento e também no Pronto Socorro Central. O que ocorre? Às vezes chega até a nós, vereadores, algumas reclamações da demora no atendimento dos munícipes que eles ficariam lá uma, duas, duas horas e meia aguardando sem que o médico chame nenhum paciente que de repente chamam todos de uma única vez e aí acabam fazendo o atendimento de todo mundo. O que eu acho que é importante a população saber? Primeiro, é importante registrar que nós tivemos um avanço já em 2017, quando nós não tivemos nenhuma UPA fechada, nenhuma UPA ficou nenhum dia fechado todos os dias do ano houve atendimento nas UPAs. Porém, acho que é importante nós darmos aí uma transparência para essas pessoas, essas pessoas têm o direito de saber quantos médicos estão atendendo, qual o horário do plantão desses médicos e também que fique em destaque ali um número da ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde para que caso haja algum tipo de reclamação, a população pode acionar na hora essa ouvidoria e fazer a sua reclamação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti